Neste momento nós vamos ouvir o vereador Cléber Zutonacci após as palavras do nosso eterno vereador, eterno presidente, eterno secretário municipal de educação, esporte e cultura Marcelo Freixo Lima E você ficará em pé, ao lado do Marcelo Ele foi seu guardião e você agora será guardião dele aqui na Câmara Municipal Cléber, Marcelo Lima foi a referência Selentíssimo presidente da Câmara, Galo Brandão Selentíssimos vereadores, senhoras e senhores, assistência, os colegas da Secretaria de Educação que viemos dar um apoio ao nosso secretário Cléber Eu tive a primeira oportunidade de trabalhar com Cléber em 1994 Eu professor e aluno Lá na Colégio Geraldo de Magacia, que na época funcionava o ensino médio Pois tivemos outras oportunidades Em 2006, 2007, quando o Cléber era estudante de matemática E através da Secretaria de Educação A gente procurou dar o apoio necessário para incentivar e dar força Pois é um professor importante, uma disciplina que tem poucos professores E o Cléber é um excelente professor, amigo dos alunos E faz um trabalho muito bom E agora, na Secretaria de Educação O Cléber hoje sai um gestor formato Três anos a frente da Secretaria de Educação Uma experiência incrível Isso equivale a uma faculdade Chegou Tatiando Hoje já dá várias decisões importantes Passou a entender como é que é o mecanismo E a Secretaria de Educação não é uma atividade muito simples Hoje já são 1.500 alunos São centenas de famílias Você tem transporte, merenda Só merenda, vocês terem uma ideia São 300 mil refeições por ano Para oferecer essas crianças Você está à frente desse processo A metade da Prefeitura de Madamena é a Secretaria de Educação É um desafio muito grande E Cléber comentou o filho nesses três anos E procurando administrar da melhor forma possível Buscando diálogo A pessoa ser muito tranquila para tratar com as pessoas E é por essa razão que a gente está tendo aqui hoje Além da família Vários colegas da própria Secretaria Não vieram todos Porque nós ficamos na altura Se poderiam fechar a Secretaria ou não Isso geraria problema Então ficou uma parte lá Querendo vir para atuar Cléber agora vai com uma experiência nova No poder legislativo E aí tem que ressaltar a importância desse poder Porque lá no século XVIII Quando Montesquieu fez a divisão dos poderes Que na época o poder absoluto O rei era legislativo, executivo e judiciário E ele teve a ideia que só o poder tem que ser separado Então nós tínhamos um poder judiciário, um poder legislativo, um poder executivo Para que houvesse equilíbrio Para que houvesse pelos e contra pelos Para que um sózinho não andasse 100% Para que pudesse haver interferência E assim, brevemente passa a participar desse poder legislativo Mas a missão é importante De criar esse diálogo permanente entre legislativo e executivo Pensando sempre no interesse coletivo O nosso princípio tem muitos desafios Muitos desafios Desde 1929 Quando houve aquela quebra da Bolsa de Valores em Nova York Em que a saída de café saiu de X Para um baixíssimo Que o município quebrou Varões do café que dormiram ricos Acordaram pobres Já para como o município não encontrou ainda uma saída econômica satisfatória Para poder gerar empregos Para poder fixar as pessoas no próprio município Então é um desafio permanente Só um dos desafios que o Cleve agora junto com os demais vereadores Vai buscar essa solução E buscar construir alternativas Então desejo a Cleve em nome dos colegas secretários de Os colegas da secretaria Sucesso nessa nova experiência E que você possa junto com os demais vereadores Honrar aqui o que foi feito aqui hoje O juramento de respeito da constituição E toda a legislação Que gere As nossas relações No município e no país Sucesso Vamos trabalhar com vocês três anos Honrados membros desta casa legislativa Cidadãos e cidadães Que me acompanham neste momento solene É com profundo respeito e pesar Que assumo Por circunstâncias dolorosas A responsabilidade Que hoje repousa sobre os meus homens A cadeira que ocupo Agora foi deixada Vaga pela partida prematura Do nosso estimado amigo Vereador Tony Feijola Um representante Incansado do povo madalenense Sem que a dor É compartilhada por toda a comunidade É com humildade Que aceito a responsabilidade De dar a continuidade ao trabalho Iniciado por ele Como vereador Tony nos deixou Legado de dedicação Ao serviço público Sua paixão Por melhorar a vida Dos munícipes Foi evidente Em cada ação E decisão tomada Assumo a tarefa De preservar e expandir Esse legado Comprometendo-me Manter viva A visão que guiou Seu trabalho Minha jornada Como vereador Suplente Começa em um período Desafiador Mas acredito Na força da comunidade Para superar As diversidades Juntos Colegas vereadores Servidores públicos E a população Em geral E eu Enfrentaremos Os desafios Que se apresentam O trabalho Em conjunto Será fundamental Para garantir Que os interesses Em comum Sejam atendidos De maneira eficiente E justa É crucial destacar Que minha atuação Será apontada Pela ética Transparência E responsabilidade A confiança Depositada em mim É um compromisso Que leva a sério E minha gestão Buscará promover A participação Cidadã Ouvindo As demandas Da população E agindo De acordo Com seus anseios O diálogo Aberto Será uma Ferramenta Esencial Para construir Uma governança Mais inclusiva Destaco ainda Que o período À frente da Secretaria De Educação Me trouxe Grande amadurecimento E reafirmo Minha certeza Na importância Da valorização De toda a classe Comprometo A manter Minha luta Em prol desse princípio Neste momento Mais do que nunca É vital Cultivar A união E a solidariedade Entre os habitantes Da nossa cidade A superação Estará através Da cooperação Mútua E é com essa visão Que encaro Meu novo papel Agradeço A confiança Daqueles Que acreditaram Em minha capacidade De representar Seus interesses E asseguro O melhor para a nossa comunidade Junto podemos transformar Os desafios Em oportunidades Gostaria de finalizar Agradecendo a minha família Por ser meu verdadeiro sustento A base que me consolida Como homem E profissional Não posso esquecer Os meus eleitores Que confiaram Seu voto a mim E também Toda a equipe Da Secretaria De educação Que estiveram Junto comigo Ao longo desses Três anos Lutando por uma educação De qualidade Em nosso município Mais uma vez Comprometo-me A honrar Cada um deles Por fim Agradeço a todos Por estarem aqui Neste momento Tão significativo Tenho certeza De que juntos Poderemos escrever Um novo capítulo Na história Desta cidade Com respeito Solidariedade E um compromisso Renovado Com o bem-estar De todos os cidadãos Obrigado Aplausos 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 E agora Ouviremos O senhor presidente Vereador José Antônio Da Silva Galo Brasão Incluiu Galo Senhora Excelentíssimo Senhor vereador Creve Manso Em nome do qual Cumprimento Toda a mesa Toda a mesa Da casa Nosso professor Marcelo Nosso eterno vereador Em nome do qual Cumprimento Todos os presentes Por si Nosso secretário Em nome do qual Eu cumprimento Todos os demais Funcionários Eu agradeço Por tudo que tem feito Juntos nessa cama Ajudando a melhorar Cada dia mais O nosso serviço Uma pessoa competente É uma pessoa competente Que vem durante anos Seguindo aí Essa função É De palavras Quero dizer que Me sinto muito honrado Em ter a sua companhia Agora Supremo a ausência Do nosso vereador Tome Que foi uma pessoa Que teve Uma vida precoce Mas deixou um legado Para a eternidade Pessoa que Ficou E que a gente Convidiu aqui Durante esse quinto Com muita harmonia E a paz E tenho certeza Que a sua A substituição dele Foi a altura Com competência A lealdade Estariam sempre Fazendo um serviço melhor Em volta A nossa sociedade Dizer Que Hoje Nessa data Devido a tristeza Da situação De que forma aconteceu Mas Trazendo A sua A vossa pessoa Para ocupar Cada deputado Vereador Nós estaremos Somando Assim com demais Vereadores Com seu conhecimento Conhecimento Como também Todos os executivos E também Com a nossa excelência O secretário O mestre Cada vereador Aqui com a sua Particularidade E cada dia Mais Essa cama Então é uma honra Muito grande Está recebendo Sucesso E CDC Pedindo Essa casa Obrigado Ao povo presente Pela presença De todos Uma boa tarde Enquanto será Da presente Sessão Aplausos 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 Vamos dar uma foto Oficial Na frente Agora